E aí meus queridos, tudo bem com vocês da Capatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Espero que vocês gostem, se inscreve no canal e no canal se você gostar E hoje vamos cair do skin Homem de Ferro, tá? Consegui o capacete, os braços, o peitoral e a perna E a gente vai cair de Homem de Ferro lá em TT Mano, a galera fica maluca, porque você cai com a skin assim, os caras... Ah senhora, ele persegue o Mike John White Então vamos embora Olha, já estamos com o homem, caindo do cometão Ah, estralo o bagulho Vamos partir Eu vou cair por aqui, abrir o paracodas e me jogar em algum prédio que eu achar ali que tiver arma já em cima, velho Se eu não tiver arma, eu vou ser perseguido desde o paraquedas Vamos confiar que vai dar bom... Hum, eu vou arriscar, eu vou arriscar, é uma SCAR, velho Eu vou arriscar, mano, é uma SCAR, nossa, caguei Ousado, ousado, esse aí foi ousado, morreu, beleza Eu arrisquei só porque era SCAR, mano, eu não arriscaria não Tá, preciso de uma escopeta, porque a SCAR aqui na hora da treta em TT, ela não leva nada, né mano? De uma escopeta mais tá bom Se fizer uma treta aí de perto, estamos suave Beleza, mano Por enquanto deu tudo certo, hein Olha, aquilo daquele cara não contou pra mim, velho Que trip Aí achei bancada Cara, tá muito tranquilo a TT aqui Estranho Essa cidade nunca é assim, velho Olha ali Ih, garoto Tá dando bom, velho Tá dando bom, TT tranquilo Tamo tranquilo, então restorta, velho Tamo brincando comigo Eu vou colar essa bomba em alguém, mano Ô, louco, olha o jogo, mano Colaborando com nós Que susto, velho O PC apareceu ali que eu tô tentando digitalizar alguma coisa Ah Beleza Fiz o fim certinho ali Vambora, mano Dá a volta que eu quero treta, pô Tô com shield Tô com a parada toda aí no full E não tô arrumando uma tretinha legal Ó, o pó tá comendo lá embaixo Tem lá que nós vai comprar essa treta também Arraga, malta, desesperada ali Não é, desculpa Tô com a parada toda aí no full Vamo lá, bombinhas, hein Vamo lá, bombinhas, hein Sumiu Mano, pra onde esse cara foi, velho Pra onde o cara foi, cuzão Ó Mano Foda, né, velho Caralho, o cara me destruiu Destruiu, velho O maluco quase me comeu vivo Ele tem Ele tem Uma cara Eu tô gostando muito de brincar de cara Acho que Nessa partida aqui Vai ser o Homem de Ferro Iron É Mano, olha isso Já morreu 30 pessoas Aliás, já morreu 70 pessoas Só tem 30 vivas Tivesse morrido 30 pessoas Tava bom Meu Deus Já lutearam tudo Meu amigo Cara, eu acho que o puto buraco tá pro outro lado Tá pra lá o buraco É que é aquilo, né A treta vai continuar aqui em TT Eu vou circular por fora de TT Pelos gramados É bom que eu não fico Preso ali no meio O pau aqui tá comendo, velho Acabar com essa tretinha aqui Odeio briga de criança Eu sou o Homem de Ferro, mané Eu vim aqui pra proteger essa cidade Beleza Beleza, o cara chama Ghost BR Matei um Ghost Eu dancei porque ele tá me observando, viu, clã Não foi arrogância, não Hum, eu gosto de Fortátil, brother Acho que eu gosto mais de Fortátil do que de Granadinho, ultimamente É aquilo, mano Eu puxo a treta pro X1 Jogo Fortátil O cara fica mais perdido do que segue em tiroteio, irmão Aí é a hora que tu... Mano, a torre torta já era, velho Parece que o trabalho do Homem de Ferro acabou, irmão Vamos embora Mano, tranquilo Foi bem tranquilo Saímos até que suave Teve um maluco ali que embaçou mais na treta Mas a gente fatiou o maluco ali Então não deu tão ruim Enquanto eu pensei que pudesse dar, não Tamo tranquilo Três fildinhos Uma fogueirinha Uma bug ali, mas caguei porque eu prefiro Fortátil Tamo bem, velho Tamo bem Tamo tranquilo Tá, eu tô com pouco recurso Isso talvez fosse interessante dar uma farmada, né Puta, sério que eu fiz aquele farm horroroso Eu tô batendo na folha, velho Que imbecil Um... Vamos lá. Estamos mais uma vez tranquilos. Sou o mestre do farm, filho. Pode me chamar de pacificraft. Aí foi ruim, né? Aí eu mandei todo mundo embora do vídeo quando eu mandei essa do pacificraft. Me desculpem. É triste, eu sei, mas, né? A gente tenta fazer umas piadinhas, animar vocês. Tá, eu tô sem trap, ali tá subindo, ali então tá tendo treta. Pelo formato daquela torre ali, ó, a torre de treta, cara. A torre não é torre de base, não. Vamos lá, então. Porque nós queremos sangue, né, brother? Zero, zero por cento moitife no bagulho. Caralho, a treta tá comendo ali, velho. Eu não vou atirar por causa dessa árvore aqui no caminho. Ah, o cara já é em cima. Eita, os malucos aqui sabem o que estão fazendo, irmão. Isso é um pepino. Aquele lá de cima vai ser o mais difícil. Porque, pelo jeito, ele é melhor na construção, né? Tinha nada a ver com a treta. Tá, ele me lascou. Eu ajudei o cara ali, né? Mas ele vai ser mal agradecido, com certeza. Não for tátil, não for tátil. Caralho, velho. O fortátil me trolou, mano. O fortátil me trolou, mano. Assim, o fortátil não, né? O burro fui eu. Mas vocês entenderam o que eu queria dizer quando o fortátil me trolou. O cara foi muito burro, mano. Porque eu soltei o fortátil, ele emocionou hard. Mas é o que eu falo, velho. Soltou o fortátil, mano. O cara começa a ver estrelinha, tio. A gente vai rilar aqui. Vai arrancar essa parede. Ah, o airdrop caiu por aqui. Opa. 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 Aí me lascou. Aí me lascou. Me fechou pra cacete. Mas corra, não tem recurso pra comprar essas tretas. E o cara tá com jumps. Tá, a gente tá cercado por três, quatro caras agora. Então, a gente vai vencer. E o cara tá comiferia. Opa. É. O que? O que? Eu nem vi de onde veio essa bala, mané Eu estava sendo um Iron Man Representando o rolê Ele mandou uma dancinha, né Eu estou chateado, Y, Y, Y Y, S, Y Porque eu estava God Mas, ó, o que mais? O Fortnite deixou seu like Espero que tenham gostado Tentou, mano Foi uma agressivinha na medida do possível O Iron Man defendeu a cidade Mas morreu na primeira treta Gostou do vídeo? O que mais? O Fortnite deixou seu like A mais possível na próxima Opa, e tchau